O Sonic Z já foi copiado diversas vezes, criando até mesmo o Multiverso Z, aparecendo até em outros jogos, como a série Mario. O negócio é que agora parece que o Sonic Z começou a copiar o Super Mario, e ele agora ganhou uma versão remasterizada, inspirada em Mario All Stars, que refaz toda a saga e toda a trilogia original, basicamente criando novos caminhos alternativos e novos finais, que tem o time original, também o time das meninas, e também o time da dupla Shadow e Rouge. E é sobre eles que eu ia falar agora. Pois é, meus amigos, se o Super Mario conseguiu ter o Super Mario All Star, que é basicamente um remake de todos os jogos antigos do Mario e do Nintendinho, o Sonic Z agora ganhou um remake dele, um remaster de toda a saga oficial. Esse vídeo faz parte da playlist de Sonic Z, deixa o like, e se quiser baixar esse jogo é só entrar no site rkplay.com.br barra fangame, e compartilha esse vídeo no seu Whatsapp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... Sonic Z All Stars O jogo aqui começa diferente, tem até uma tela de título, cara, e de fato, é o Mario All Star do Sonic Z. E quando iniciamos aqui, escolhendo Tails, na tela de título, que tá igual ao Sonic 3, começamos aqui, cara, na Splash Hill. É, parece a Green Hill, mas é aquela fase do Sonic 4. É só comparar, comenta aí se concorda. O Tails tá aqui correndo, cara, de boa, voando, e escapando aqui de vários inimigos e plataformas. Aliás, o lugar tá bem vazio e bem tranquilo pra ele sair voando. Então jogar com o Tails aqui não é um pro grande problema. O negócio é que, quando ele termina a primeira fase, ele acaba encontrando aqui, cara, um chuvisco, A placa do Sonic fica com olhos escuros, e vários Flicks estão dormindo, depois de comer muita comida com ketchup. Então o Tails, sem ter pra onde ir, começa a voltar. Ele volta todo o caminho da Splash Hill, ainda usando seu poder de voo. Quando ele volta pro início da fase, ele acaba encontrando seu velho amigo, que está um pouco sujo também. E a música para. Tails fica feliz, mas começa a suspeitar. Então quando ele vai chegar próximo do Sonic, com um forte chuvisco, e encosta nele, Sonic abre seus olhos, e todo lugar fica escuro. Olá, você quer jogar comigo? Daí o Tails é levado pra Ajo Asland, que tá pegando fogo. E ele sai andando aqui, cara, à direita, porque é o único caminho que ele pode ir. Ele não pode usar o Spin Dash, porque não funciona. E ele, cara, tá assustado, porque o lugar tá esquisito. O lugar tá tão quente, que ele não consegue usar o poder de voo direito por muito tempo. E o pool dele tá bem fraquinho. Mas o Tails vai seguindo em frente, andando aqui em direção à única saída da Ajo Asland, já que ele não quer ficar numa floresta pegando fogo. Um forte chuvisco pula aqui na tela, Sonic a Zé começa a aparecer, e vai sorrindo, cara, brincar de pique-pega com o Tails. E quando encosta nele... Tails toma um susto, e de pânico, com um susto, começa a chorar, porque ele é fraco pra susto. Mas aí, Sonic aparece, e empurra o Tails pro alto. E ele, com um susto, grita. Você é lento, quer jogar de novo? Então a tela de título já muda, e agora vamos com o Knuckles. Knuckles está aqui invadindo a Escapbran, procurando Esmeraldas do Caos. Nesse caso, ele tá aqui, cara, usando suas habilidades de planar, escalar, e ele também pode dar socos aqui no cenário. Mas como aqui quase não tem inimigo, na verdade não tem nenhum, ele passa de boa. Só que ele acaba caindo aqui, cara, num compartimento secreto, e ele é levado por um lugar um pouco mais escuro da Escapbran. A música até para, tem muito nevoeiro, muita fumaça, provavelmente das operações que o Eggman fez no lugar. Ele começa a escalar esse lugar todo, até que ele percebe que o Sonic está por lá. Então quando ele acha uma saída, Sonic aparece na sua frente. E aí, com um chuvisco, começa aqui uma outra luta. Sim, o Knuckles não gosta muito do Sonic, né? Ele sempre quer lutar contra o Sonic, porque ele acha que o Sonic rouba as Esmeraldas. Deve ter sido enganado pelo Knuckles. Vamos lutar! Então aqui ele começa a lutar, cara, contra vários clones e vultos do Sonic Zé, que fica rindo, até que o Sonic Zé empurra ele. E depois, o Sonic Zé usa sua magia, e transforma o Knuckles em Ketchup. Já brinquei com todos os outros, agora falta mais um. E aí começamos a jogar, cara, com o Doutor Eggman. Doutor Eggman, cara, tá na base, aquela base que aparece lá em Sonic 3. E sim, o Eggman tem Spin Dash, mas ele não roda, ele só corre. E ele tá aqui, cara, provando que é o ser mais rápido do mundo do Sonic. O engraçado é que, como ele não tem um pulo tão alto por causa do seu peso, ele tem que abusar da mecânica de gravidade do jogo. É meio louco. Quando ele consegue achar a saída, ele usa um elevador, que leva ele, cara, a uma espécie de Mabel Zone misturado com a... Labirante Zone? Bom, o cenário de fundo lembra, só tem outra cor. Então, Doutor Eggman vai descendo, descendo aqui a Mabel Zone, por alguma razão. E esse lugar começa a soar, cara, um barulho meio esquisito. Só que o Eggman acaba caindo aqui numa espécie de armadilha, praticamente. Já que não tem nem mais grama, só tem concreto. Mas ele segue aqui pra última jornada, a sua última rota. Ele desce vários degraus, e o Sonic começa a observar ele. E aí um nevoeiro começa a aparecer no lugar, já que ele conseguiu chegar muito abaixo do subsolo. Enquanto o Sonic fica observando ele, Eggman continua seguindo em frente sem expressar medo algum. Até que o Sonic dá um sustinho no Doutor Eggman. E aí ele começa a sorrir, dizendo que ele é bom. Me desculpe, mas esse jogo ainda não acabou. E aí que começamos com o time das meninas. Voltando aqui com a Amy, junto de Knuckles e Tails, Zezé. A Amy, cara, está lá na Splash Hill, porém, todo o céu ficou escuro. E ela aqui tá correndo de boa, com seu martelo pico-pico, indo atrás de alguma coisa. É engraçado que quando ela usa o martelo pico-pico, cara, ela fica com visual clássico, por alguma razão. Ela corre até encontrar o Sonic. E toda apaixonada vendo ele aqui, ela começa a seguir o Sonic. E entra, cara, no anel. Ela só faz isso porque não quer ficar, cara, pra trás, deixando o Sonic fugir novamente. Aí ela entra no Special Stage, que é uma mistura do fundo do Special Stage do Sonic 2, com a música do Special Stage do Sonic 1, do Master System. Ela sai subindo em várias molas, e precisa escapar de vários espinhos, não pode deixar ser encostada por alguma delas, porque senão perde vida. E no fim, ela cai, cara, de um grande precipício, achando um anel, um anel branco, e um pouco cinza, né? Um dos dois. E ela vai parar, cara, na Grand Hill, uma Grand Hill de noite, onde ela tá completamente escura. E o lugar tá cheio de mensagens como, Desculpe minha cara, essa aqui é agora o meu novo mundo, e aqui não tem nada pra você fazer. E aí? Alguma coisa ataca a Amy. E a Amy virou a Zé. Agora é a vez da Cream, a nova heroína. A Cream veio pra Carnival Night, e basicamente ela veio se divertir, sozinha. Só que ela acaba pegando aqui vários monitores de velocidade, e sai correndo, perdendo totalmente o controle. E pegando mais e mais e mais, aumentando muito mais a velocidade, ficando até mais rápida que o Sonic, ou melhor, até mais rápida que o Dr. Eggman. Até aqui, ela deixa bater alguma coisa, e solta a ketchup molhando o lugar todo. O jogo meio que dá um erro, dizendo que não consegue carregar, cara, o jogo da Sally. Então, terminando o jogo, temos aqui a opção, todo mundo virou a Zé ou não? Se dissermos sim, teremos aqui uma telinha de Game Over. Mas esse aqui não é o fim. A Sally é a grande salvadora aqui do jogo. E já que todo mundo virou a Zé, é hora de controlar ela. A Sally, cara, tá na grande floresta, que é a Floresta de Knock Hole. Essa floresta aqui é uma referência, cara, à saga clássica do desenho Sonic Satan. E eu a saí correndo por aqui, vendo que todos os seus amigos estão sendo pendurados, ouvirão até mesmo esculturas, homenagens aqui, e em algumas plantas, ou até mesmo em alguns pedaços de pau. Ela sai correndo aqui em linha reta, vendo que não tem nada à sua frente, e até mesmo começa a ver o pessoal do Sonic Satan aqui também. Como, por exemplo, o Tio Chuck, a Bunny, Antoine, que ninguém gosta, né? E o Sonic também. Não, pera. Sonic? E a Sally sai correndo. Ela chega num lugar, cara, que tá completamente bugada e distorcido. Mas ela segue em frente. E tem mensagens tipo, Sally é inútil. Sally é perfeita. Bem contraditório, mas ela continua andando aqui. Até aqui, a tela fica escura, e vemos uma mensagem. O seu desejo é o meu comando. Então, vemos que todo mundo virou a Zé. E está aqui reunido no lugar, observando a Sally, que tá presa. E o pior, é que ela não fica só presa, cara, no lugar. O lugar começa a ficar cada vez mais apertado. E antes de que a Sally ficasse presa de vez, um corredor se abre. Mas a Sally não consegue sair. Vários ataques aparecem por aqui, incluindo o Eggman. Mas a Sally consegue escapar. O Sonic a Zé pega ela. E ela acaba virando a Zé. E ela diz, Sonic! Não, meu amor. Dando um ciúme forte na Amy, né? Mas e agora? O que que vem? Bom, a Rouge aparece aqui. Só que ela estranha o ambiente que está totalmente bugado. A Rouge, cara, está aqui em Noctow, só que agora está completamente vermelha, coberta de ketchup. Ela está aqui sozinha, e ela veio basicamente apenas procurar as esmeraldas do caos. O negócio é que ela não entende o que está acontecendo. Mas ela sai correndo estranhando tudo, já que ela vê que todo mundo também está pendurado e ainda continua pendurado por lá. Todo mundo preso em pedaços de pau ou dormindo no chão, como se fosse o final de uma festa e ela não fosse convidada. O negócio é que quando ela chega perto da Sally, ela começa a ser a cara perseguida por vários vultos do Sonic a Zé. Mas ela sai atacando todo mundo. Então, por seu próprio egoísmo, ela começa a voltar, já que ela não quer ficar ali. Só que no final do caminho, o Sonic a Zé aparece na frente dela e dá um sorriso. E dá um forte abraço em seguida. Olá, minha grande amiga. Tá na hora de você ficar em minhas mãos. Agora ela foi levada, cara, pra Agile Asland e o lugar tá completamente vermelho. Sim, esse é o resultado da Agile Asland depois daquele fogo todo e derramamento de ketchup do Sonic a Zé. Ela não tem um spin dash e ela tá completamente lenta, mas ela sai andando aqui mesmo assim. Até que ela chega aqui num lugar um pouco mais calmo e o Sonic a Zé, cara, encontra ela, transformando ela em Rouge a Zé. aonde ela é teletransportada pra um outro lugar. Meu nome é Sombra. Já que a Rouge sumiu, é a vez de jogarmos com Sombra. Sombra tá aqui. Ele tem o Bush e Home Attack e o Sombra volta pra Splash Hill. Sério, ele tá aqui, cara, de boa, correndo e vai usar suas habilidades pra ficar quicando nas paredes pra poder subir todo esse lugar. É o mesmo ambiente, só que agora tá completamente vermelho, com a música um pouco lenta. Mas ele segue aqui porque ele quer encontrar a Rouge. Mas ele corre tanto em linha reta que no final, ele acaba encontrando ela, dormindo num canto, sentada no chão. Então ele vai até ela, a Rouge acaba acordando, e aí a Rouge usa o seu poder e entrega o Sombra direto pro Sonic a Zé. Assim, todo mundo virou a Zé. E todo mundo virou parte do exército do Sonic a Zé. Mas isso tudo é real ou não? Bom, na verdade não, porque existe aqui uma explicação. Em Sonic a Zé, it's just a illusion. Isso é uma ilusão. Esse jogo aqui já começa, cara, com o mundo perfeito do Sonic a Zé. Onde o Tails conversa com o Nichols, preocupado, sabendo que o Sonic desapareceu. E eles até repassam o que o Sonic fez antes. Tipo, o Sonic estava explorando a Mabel Zone e desapareceu. Então ele acredita, cara, que o Sonic ou foi capturado pelo Eggman, ou ele teria sido, pelo menos, salvo. E teria ido pra Gwen Hill Zone descansar. Então, nesses casos, eles acabam meio que se dividindo. Knuckles vai em direção cara a base do Eggman, enquanto o Tails vai na Grand Hill. E essa história você conhece. Tails começa com uma nova jornada, matando vários inimigos e vários badniks, salvando vários flicks. Até que ele encontra um caminho coberto de ketchup. E aí ele chega na fase Hill, onde ele sai correndo e acaba encontrando aqui, cara, o Sonic deitado no chão. Quando ele vai falar com o Sonic, todo alegre, Tá, brincadeira, isso não aconteceu. Mas o Sonic está pronto pra pegar o Tails. Então o Tails foge, enquanto o Sonic vai atrás dele. O negócio é que, se o Tails der mole, o Sonic pega ele mesmo e ele vira Zer. E o Knuckles, ele está acalando a base do Eggman, que é a Sky Base, que mais parece uma mistura de Skapebren com Chemical Plant. O lugar está cheio de badniks e espinhos, mas o Knuckles consegue passar de boa. O negócio é que, no fim, ele acha uma área central com o laser ativado, bloqueando o caminho e o outro desativado. Knuckles, de forma esperta, fica entre os dois e o Sonic aparece, revelando o seu Sonic a Zer. Depois que a ficha cai, Sonic a Zer acaba ativando o laser, prendendo o Knuckles. Knuckles, enfurecido, dá o jeito de tentar fugir de lá, mas antes que algo possa acontecer, o barulho da Phantom Ruby ressoa no lugar e tudo fica piscando. E de uma animação bugada, Knuckles vai ser teletransportado pra Labyrinth. É, tem esse nome, mas tá parecendo, sabe o quê? Aquelas fases do Sonic 8-Bits. Aqui tem vários buracos e tal, mas o Knuckles passa de boa até conseguir entrar no anel. E desse anel, ele chega aqui, cara, na Skapebren, que está completamente coberto de vermelho. Knuckles sai correndo por aqui e descobre que está sendo perseguido por alguém. E quem será? Ele corre de um lado para o outro, até que um chuvisco cai na tela, o chão fica coberto de catch up e o Knuckles sai voando. Ele tenta lutar, cara, contra o Sonic Xer. Ele vai conseguir, cara, dar um jeito de fugir do Sonic Xer. Porém, Sonic Xer usa sua magia e começa a controlar todo o lugar, dando chuvisco e criando vários crones pra procurar o Knuckles. Só que quando o Knuckles acredita que fugiu, o Sonic Xer tá logo ali. Então nesse caso, antes que o Sonic Xer possa fazer alguma coisa, Knuckles consegue ter a ajuda da Esmeralda que estava junto dele e acaba o protegendo e enfraquecendo o Sonic Xer. Mas o Knuckles foge, deixando a Esmeralda pra trás. Tá, isso é muito burro. Mas vamos aqui dar um jeito de refazer essa história. Enquanto o Tails está fugindo, cara, do Sonic Xer, digamos que ele consiga realmente vencer e fugir do Sonic Xer. Ele sai daquela fase e vai parar, cara, numa espécie de sonho, numa terra do céu, aonde ele tá invencível e precisa ficar atacando, cara, os clones do Sonic Xer. Como se estivesse destruindo o espírito dele. Ele fica aqui se rebatendo como se fosse uma bolinha. E o Tails com uma aura completamente branca, ele consegue, cara, passar aqui de boa destruindo cada ilusão. Depois que ele destrói partes do Sonic Xer, ele consegue chegar, cara, no lugar que é a Exo Aslan de chamas. Só que o Sonic Xer tenta fazer uma forma um pouco mais amigável. Tails recebe a pergunta do Sonic Xer dizendo Você quer entrar no meu time? Lógico que o Tails recusa, porque ele sabe que ele não é o seu amigo. Então ele sai andando aqui sabendo que ele tá sendo perseguido. E é mais ou menos isso que acontece. Aqui em Age of Aslan, Sonic Xer começa a voltar atrás e persegue o Tails, que consegue sair daqui voando e pousando numa área segura aonde ele corre e acaba caindo mais uma vez. Uma armadilha do Sonic Xer. Agora o Tails tá no lugar subterrâneo. Beleza. Ele corre pra caramba enquanto Sonic Xer tá atrás dele, cara. Inacreditável. Mas no fim, Tails finge que caiu e que se machucou ou que estivesse dormindo. Ele finge isso pra despistar, cara, o Sonic Xer e deixa ele pra trás fugindo por um anel. Tá legal, mas e o Eggman nessa história? É isso que vamos ver. Ele segue aqui na sua base aérea, depois desce pra Escape Brand, só que na parte noturna. Lá, ele acaba sendo avisado por um robô, que é o Motobug, que o Sonic estaria na base dele. Então ele manda todo mundo atacar o Sonic. E é aí, cara, que o Dr. Eggman começa a fugir do Sonic indo pra parte interna da Escape Brand. Quando ele chega na parte central da base, ele usa o sistema de segurança pra ir na sala de câmera. Só que quando ele desce o elevador, o Sonic desabilita, cara, o elevador. E faz o elevador cair, com o Eggman dentro. Esse Sonic exata diferentão, mas ele ri e some. O Eggman está bem, só que parece que os seus robôs estão desativados. Então o Eggman vai seguindo aqui na sua base subterrânea. Ele não pode fazer muito barulho, tem que controlar sua energia e ir com cuidado. Quando ele acha que chegou numa área segura, ele liga e ativa o Metal Sonic. Só que o Sonic Z aparece frente a frente a ele. E antes que o Eggman possa fazer alguma coisa, o Metal Sonic é levado com o Sonic Z. Beleza, o Eggman sai correndo por aqui, entra num grande anel e ele descobre, cara, que está num lugar alternativo, uma fase preta com uma linha vermelha. Ele consegue sair desse lugar indo parar naquele especial stage que é a área dos sonhos que está no porro do sol dessa vez. Ele pula de nuvem em nuvem e consegue pegar um dispositivo. Esse dispositivo ajuda o Eggman a fazer com que o Metal Sonic volte a obedecer ele. E nesse caso, ele até mesmo consegue camuflar, cara, o Eggman por aqui, fazendo com que o Sonic fique despistado. Eggman aproveita que os dois estão, cara, despistados pra trás e foge. Sai correndo como nunca na sua base que está com o sistema de segurança ligado. Ele sai escapando aqui por várias engrenagens e buracos também, tentando achar uma saída. E no fim, quando ele acredita que achou uma saída, descobrimos que tudo isso era apenas uma ilusão. Uma ilusão do Sonic que quer reativar a Phantom Ruby. Ou seja, Sonic a Z ainda continua. Galera, essa aqui é a saga diferenciada. Na verdade, são duas diferentes numa só. Uma que é o remake e remaster da saga original e outra que brinca dizendo que toda a saga do Sonic a Z é apenas uma ilusão. E é mesmo, porque é fake. Mas é isso aí. Se quiser baixar esse jogo, é só entrar no site ricaplayball do Corpo do BR e vamos chegar a esse vídeo a ter 6 mil likes, beleza? Ficarei por aqui. Muito obrigado, valeu. Fui e até o próximo vídeo.